Haverá mais uma linha com dois ônibus nos próximos domingos 17 e 24. O reforço do transporte coletivo é em razão das provas do Enem. Além das linhas em caráter experimental 101 e 113, haverá mais uma linha de reforço com dois ônibus circulando nos horários entre as 10h40 e 13h e das 16h40 até as 19h. O propósito é dar mais opções aos usuários, principalmente nos horários que antecedem o fechamento dos portões e evitar superlotação em razão da Covid. E sobre as linhas que voltam em caráter experimental aos domingos, elas funcionarão entre as 6h e as 20h. Também serão reativadas nos dias 17 e 24 de janeiro. A reabertura das linhas é para atender a necessidade de passageiros e também levantar dados sobre a demanda dos usuários e horários aos domingos. A linha 101 é do itinerário Gralha Azul, Parque Industrial, UTF-PR e Unidep. Já a linha 113, bairro São João, Bela Vista e Paulo Afonso. O transporte coletivo municipal está seguindo normas de prevenção ao coronavírus. A capacidade de passageiros é no máximo 75% do veículo. É proibido o transporte de pessoas sem máscara. Tem material de higienização para as mãos no momento do embarque. É obrigada a higienização completa dos veículos antes do início das atividades e desinfecção dos pontos de contato ao final de cada viagem. Informações sobre o transporte coletivo no telefone 46 3902 1350.